Fala galera, eu sou o Leo Magalhães, no tutorial de hoje eu vou ensinar a vocês como salvar o seu feed do Instagram para você consultar depois. É como salvar o feed, tá? Não é como baixar a foto nem o vídeo, que eu até já ensinei no canal, se vocês olharem vocês vão ver a videoaula. O Instagram agora ele permite que você salve o feed de notícias, digamos que tem alguma postagem interessante que você quer ver depois. Aí eu peguei essa imagem aqui para exemplificar, você vê que aqui ao lado tem uma espécie de bandeirolazinha, você pressiona e aí ela salvou no feed. Você pode fazer isso enquanto postagem você quiser, não tem limite, depois tudo que você salvar vai estar aqui ó, nessa bandeirolazinha aqui ao lado. Você olha, vai dar tudo salvo aqui. À medida que você for salvando e vendo o que você quer, para não ficar cheio, você pode vir aqui e desmarcar o feed, que aí ela desaparece. Que aí é o recurso novo do Instagram que é salvar. Só isso. Se inscreve no canal, Portal Webtec, que é esse que tá aí na tela. Curte o vídeo, compartilha. Curte também nossa página no Face, que é Portal Webtec. Se ela aparecer aí na tela vai ficar bem legal, eu vou gostar. Pronto, é isso aí. Curte a nossa página no Facebook. É isso aí, valeu. Até a próxima. Fala galerinha, eu sou a Lua Magalhães, administradora do Portal Webtec. Tô aqui pra convidar você pra curtir a nossa página no Facebook e se inscrever no nosso canal, que vai ter vídeo todos os dias, se você não perde nada. É isso aí, valeu e até a próxima.